E como de Jovem Guarda pra você, Cezinha dos Teclados! Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção Eu dei a ti, diz meu bem Por que faço a ti? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém faça Infeliz, diz meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai escutar pra mim Jamais perdi, imaginei Então sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Tu és o meu amor Saudade é a lembrança Do amor que um dia deixei ali Saudade é nostalgia Do Japão que nunca esqueci Como é que eu fiz? Como é que a linda dourada Como é que a linda dourada O sol que nasce vem me contar Que nos seus olhos iluminou Duas pérolas a roda Se você já me esqueceu Deve sempre lembrar Do abraço que te dei meu bem Uma noite brilha Uma noite brilha Saudade é a lembrança O que um dia deixei ali Saudade é nostalgia Do Japão que nunca esqueci Ele era a água Que eu vivia Ele era fonte Da minha alegria Sentia orgulho Namorado Ele era fonte Ele era fonte Ele era fonte Eu era feliz Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me deixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Solidão nunca mais terei Pois agora eu encontrei Sandra Sandra A minha vida já é feliz O que a garota que me dispôs Sandra Oh, oh, oh Escuta, meu amor O que me disse uma estrela Falou-me que há um vela Cê sabia, minha amor Porque você seria uma fada Como anjo a me ajudar Uma fada encantada Que só viria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo Já tá de boa, senhor Já veio demais E não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E a queimou nesta canção Por um amor que não morreu Não morreu, escuta meu amor E um conto de fada E um carpinteiro Sozinho e sem nadar Também seriam Amado a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas o dia ela passou Sem nada a saber Quando viu nosso amor Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com maldita Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo o carinho Comigo casaria E com todo o carinho Comigo casaria Em feitiço Em feitiço teus olhos E olhas assim Com o olhar E com todo o carinho Eu esqueço E com todo o carinho 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 Andando na rua Bem de gente Toda essa gente parece você Um friperama A lanchonete Todo o lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Só do seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei O meu coração Me diz Só do seu amor Bem no toda estação Tem brilho e sabor É brisa quente de verão Quando eu pusei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem agora estou em sua Com todo o coração Eu sei Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem agora estou em sua Com todo o coração Com todo o coração Com todo o coração E esqueça E esqueça Se ele não te quer Se ele não te quer Se ele não te quer Com todo o coração Não te quer E esqueça Se ele não te quer Te faz sofrer Quase que a minha vida perdi E sofri, chorei Tanto pra esquecer Tudo que passei com você, com você Quando você se separou de mim Eu já me podia até morrer Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri, chorei Nem mesmo assim ainda eu não vou dizer Que já me esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou o quanto, o quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei A senha dos teclados Nem mesmo assim ainda eu não vou dizer Que já me esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer Eu posso até dizer Ninguém te amou o quanto, o quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Meu amor está tão longe de mim Meu bem não seja sombrio Escreva uma carta, meu amor Mande outro beijo, por favor Diga que você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor Escreva uma carta, meu amor Serzinha dos teclados gravando ao vivo Tocando cumbia, ritmo do momento Música Primeira vez que estou chorando No, no puedo creer, no, no puedo creer No, nunca pensé que tuas llorado Minus por tu amor, minus por tu amor, no A la night me suena el corazón A la night me suena por tu amor A la night me suena el corazón A la night me suena por tu amor A la night me suena por tu amor Música Música Estou jurando Que es por mim Eu não fui do creer Eu não fui do creer Música Primera vez que estou chorando No, no puedo creer, no, no puedo creer No, nunca pensé que tuas llorado Menos por tu amor, menos por tu amor Menos por tu amor, no Dançando o ritmo de cúbia, com Cezinha dos teclados ao tempo. Ulelele, 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 ulelele. Una cosa de vivo, una cosa de vivo, una cosa de vivo, una cosa de vivo. Vivaré la vida inteira, oh, la vida inteira a ti espera. A minha mão, a minha mão, a minha mão A minha mão, a minha mão A minha mão, a minha mão, a minha mão Tres, tres, tres Arriba Seis, seis, seis Ficaré na vida inteira, com a vida inteira de esperar A minha mão, a minha mão A minha mão A minha mão É minha mão A minha dor A minha dor Eu vi nos olhos teus O brilho do final Do nosso amor A noite de luar A brisa aqui do mar Sofrando a minha dor Não tomei me conter Corri para você Tentei te abraçar Não consegui Receber essa canção É a declaração Do meu amor Eu já sabia ter o adeus Eu vi nos olhos teus O brilho do final Do nosso amor A noite de luar A brisa aqui do mar Sofrando a minha dor Não tomei me conter Corri para você Tentei te abraçar Não consegui Receber essa canção É a declaração Do meu amor Vamos dançar A emoção está aqui Sua pessoa vai visitar Sua pessoa vai visitar Basta me pedir Basta me pedir perdão Sencinha sempre Eu vou me lançar a frente Já não quero mais Já não quero mais sufrir Ninguém ia ser Que vou eu ser Sencinha dos esclavos Um marcarna mendigou Um marcarna mendigou Um marcarna mendigou Um marcarna mendigou Que se tenha defendido Que este perdão Que este perdão Porque eu Eu não me perdão Que este perdão Que este perdão Porque eu Eu não me perdão Basta me pedir Basta me pedir perdão Sencinha sempre Eu vou me lançar a frente Já não quero mais Já não quero mais sufrir Que o dia este Que vou eu ser Eu vou me lançar Eu vou me lançar Mas eu sou tímido, mas eu sou tímido, a timidez fazer noter o teu amor Mas eu sou tímido, mas eu sou tímido, a timidez fazer noter o teu amor Não consigo expressar meu sentimento, tão perfeito ao meu modo de agir Não consigo expressar um só momento, quando está junto a mim, está vendo o perigo A vida minha timidez Mas eu sou tímido, mas eu sou tímido, a timidez fazer noter o teu amor Mas eu sou tímido, mas eu sou tímido, a timidez fazer noter o teu amor Mas eu sou tímido, mas eu sou tímido, a timidez fazer noter o teu amor Quando eu me vou, vou lembrar você A tristeza vai estar em mim, imaginar que ao som de domingo eu te conheci Quando eu me vou, vou lembrar você, já não vou mais estar junto a ti Imagina que ao som de domingo eu te perdi Quando eu me vou, vou lembrar você A tristeza vai estar em mim, imaginar que ao som de domingo eu te perdi Quando eu me vou, vou lembrar você, já não vou mais estar junto a ti Imagina que ao som de domingo eu te perdi Sim Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha masia da Zeraida morri de medo de escuro Minha masia da Zeraida morri de medo de escuro E Carolina do trabalho só pode vender tudo maduro E Carolina do trabalho só pode vender tudo maduro Med medo de escuro E Carolina jovem de estrelas O dom escuro A mãos de estrelas Lá vai Carolina trabalhar Sua vida sustentar Como ela dança cumbia Cumbia na nossa praia Dançá-la cumbia Bailá-la cumbia Bailá-la cumbia Bailá-la cumbia Simbora ao som de Cezinha dos Sacrados Bailá-la cumbia Bailá-la cumbia Bailá-la cumbia Bailá-la cumbia Bailá-la cumbia Bailá-la cumbia Perdi a hora mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Eu sigo cego e feliz, querendo te encontrar Pra conversar, e te convencer Te confessar, quero só você A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui Presos num elevador, numa noite sem dormir Zero hora num relógio legal, você está aqui E amanhã pela manhã, a gente pode sair Te confessar, te convencer Te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem ensino pra te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui Preso num elevador, numa noite sem dormir Zero hora num relógio legal, você está aqui E amanhã pela manhã, a gente pode sair E amanhã pela manhã, a gente pode sair Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Recordações, primeiro CD de Zezinho, vem essa E amanhã pela manhã, a gente pode sair 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 Bem te vi, bem te vi, bem te vi todo verão Vou ali, me por aqui, o jardim Pousa no meu coração Eu sou nuvem passageira E como um vento se vai Eu sou como um cristal bonito E se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê que a chuva corre contra o vento Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou nuvem passageira E como um vento se vai Eu sou como um cristal bonito Quem se quebra quando cai O Cezinho do seu primeiro CD Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E o sol clarando nossas ondas Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Eu não duvido Já estudo os teus sinais E tu querias numa manhã de domingo Eu te anunciando pra brincar no meu quintal Eu te anuncio no cimo das catedrais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já estudo os teus sinais Tu vem, 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 tu vem Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Vamos dançar forró, vamos esquentar esse negócio agora Que tá bonito Cezinha dos Chacalados ao vivo pra vocês Estúdio Five Star Segundo Menino Música Música Segura Sanfonero Música 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 Música